Alegre Alegres nós vamos o Cristo encontrar De glória e poder revestido virá Os olhos dos servos verão sua luz Seu povo, Senhor, com amor salvará Alegres nós vamos o Cristo encontrar De glória e poder revestido virá Os olhos dos servos verão sua luz Seu povo, Senhor, com amor salvará Alegres nós vamos o Cristo encontrar De glória e poder revestido virá Os olhos dos servos verão sua luz Seu povo, Senhor, com amor salvará Alegres nós vamos o Cristo encontrar